Preparar-se, estar pronto para aceitar as oportunidades, buscar oportunidades, depois fazer ver que tem condições e seguir em frente. E eu, gente, confio nos meus métodos, mas eu estou sempre ouvindo, estou sempre preparando alguma coisa, sempre buscando alguma alternativa, porque às vezes quase não dá certo. Por isso eu deixo para vocês uma mensagem que vou seguir assim até o final da minha carreira como técnico. Eu nunca vou acreditar perfeitamente quando os meus métodos podem dar certo. Eu sempre tenho uma alternativa, embora eu tenha meus cinco críticos particulares pedindo que não tenho. Não adianta dizer para eles. De vez em quando, quando eles vão nos treinos, eles se conhecem uma vez assim. Ah, mas ele treinou, diferente. Não, 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 não. Bom, tudo bem. Vocês não gostam de tirar a bunda do estúdio? Pronto. Não pode dizer nada. E aí, deixo isso aqui para vocês, gente. É uma história de vida, é uma situação que eu vivi desde o início da minha carreira, e que pode se encerrar, de uma forma que eu falo, com a ajuda de todos os brasileiros, principalmente do nosso professor empolgado, como a gente tem mostrado aí, já no início do jogo, os caras, o tremendo vivendo do Brasil, não pelos jogadores, pelo time, mas pelo tudo aquilo que está acertando, às vezes, que é aquela vivação, deixo uma mensagem, e depois da mensagem, deixo o que é mais bonito para vocês, são os momentos de jogos, de dois minutos, que vocês vão admirar. Gente, queria agradecer a oportunidade, dizer que, é, todos nós, nós temos o mesmo pensamento, queremos aquilo, sonhamos com chegar a um determinado nível, a gente tem que correr atrás. E ser primeiro, e ser primeiro, e continuar em primeiro, é muito difícil. Tem que trabalhar três vezes mais, mas se eu sou bom, se eu tenho o meu produto, o meu produto, sou eu técnico, bom, eu sei que eu posso, eu sei que eu sou melhor, eu sei que eu vou chegar, e eu sei que consigo. Portanto, gente, vocês vão continuar em primeiro, por muitos e muitos anos, pela qualidade que vocês têm, pela dinâmica, que eu sei que nunca apresento. Tá legal? Deixo um grande abraço a vocês, obrigado por tudo, e escutem-me. Aplausos 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 Aplausos